Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Papo da Casa. É Curitiba Podcast? É Curitiba Podcast. Esse aqui é o Papo da Casa com o Ricardo Neckim, Diego Duda. E o tema de hoje vai ser, qual que vai ser? Adaptações, games para o cinema ou vice-versa também. Ou vice-versa, cinema para games tem, né? Tem, tem, tem. Harry Potter virou jogo, Piratas do Caribe virou jogo. Nunca joguei, porque eu sempre acho que a adaptação de cinema para game sempre é uma bosta. É nada, adorava o Lego para o Caribe. Aliás, eu não tinha que jogar sem tomar um pau. Bem que Stargate do Super Nintendo era legal. Sim. Não, tem várias coisas boas. Tem, tem sim. A gente já vai entrar... Pala em merda, pala em merda. Não, sim, sim. A gente já vai começar aqui falando do filme que está em alta, que é o Mortal Kombat. Mentira, qual que é? Assistir. Grand Turismo. Grand Turismo. Grand Turismo. Você foi o único da mesa que assistiu esse filme. Então, por favor, relate a sua experiência se ficou ruim. Eu posso fazer só um disclaimer primeiro? Por favor. Por favor, eu queria um disclaimer. Acho maravilhoso fazer um disclaimer. Estou de óculos escuros, gente, porque eu acordei com uma porra de uma... Como é que é o nome? Tersal, viúva? Tersal. Meu olho está com o tamanho de uma brotueja, tamanho de uma amêndoa. Está nada, é charlinho. Então, não vou ficar de óculos escuro. Não é porque eu estou fazendo a onda metidão. O cara é ator, né, cara? Tem que estar assim 24 horas. O cara está em casa, o cara está de óculos, tá ligado? Já no filme. Sabe o que? Eu tenho uma pira que eu sempre faço vídeo. Eu sempre, quando eu estou... Eu tenho uma fotofobia. Já me perguntaram uma vez isso no Instagram. Eu tenho uma sensibilidade à luz. Não à luz artificial, acostumei. Mas, que nem... Se não está sol, só está de dia, é o suficiente para eu não suportar abrir o olho. Então, sempre estou de óculos escuro, a galera acha que sempre é charminho, não é? É a foto sensibilidade. Pô, eu já não consigo usar óculos, cara. Eu não... Não? Não. Nem no sol, nem nada. Não consigo usar de óculos, bicho. Sei, acho que daí é... Pô, apanha esse. Vamos fazer a mesa de óculos, pô. Esse aqui está tudo cagado a lente. Não, dá para fazer a fotografia. Vamos fazer a foto, pô. Vai lá, Daniel. Começar a falar do que interessa aqui. Está todo mundo cagando para a minha fotofobia. Vamos lá. Todo mundo olhando para a lente, fez a foto. Geral, fez a foto. É a Thammy? Não, não é a Thammy. Não é a Thammy. Bora começar aqui. Bora começar a Gran Turismo. Ali, critique. Então, cara, na verdade, assim, eu já vou... Que eu mordi minha língua, né? Fui surpreendido porque todos os filmes que eu tenho ido no cinema ver, nos trailers aparece o do Gran Turismo. Então, eles estão fazendo uma divulgação fodida aí. E eu falei, cara, o plot é, tipo assim, um menino que joga Gran Turismo no PC e daí ele quer virar piloto da vida real. Tipo, sei lá. Eu acho que eu nunca tive esses sonhos, assim, quando eu jogava videogame quando eu era criança. Então, para mim ficou um negócio meio surreal, assim. Tipo, eu jogava, sei lá... A história é um moleque que joga o Gran Turismo. Isso. E daí o sonho dele é ser um piloto real. Daí no plot do filme é que lá um cara lá, sei lá, um marqueteiro da vida, ele é, tipo, trabalha para a Nissan e eles querem fazer um projeto lá. Que é, tipo assim, é o GTA Academy para pilotos de videogame que se destaquem lá, que ganham um campeonato, essa seletiva, para poder ter uma chance de correr na vida real. Só que daí vendo isso daí, como eu não manjo muito de carro, não sou muito, não é minha praia. Depois que eu descobri que é baseado numa história real, aí eu falei, peraí. Aí o filme ficou, tipo, muito mais foda. Quando você descobre que é uma baseada... Porque não é um bagulho, tipo assim, ah, mano, o cara tá em casa, sei lá, jogando Star Wars, ele vai virar um Jedi, tipo, não é isso. É tipo, o cara realmente... O simulador, né? Tipo, o Gran Turismo, ele é um simulador, então ele é bem aproximado da vida real, assim. Tipo, até peças de carro, as pistas, é bem... Bem alinhado, né? É, tipo, é bem... O Gran Turismo é um dos poucos jogos que eu gosto de jogar. É, tipo, que nem acontece com... Eu jogava no Play 1, cara, no primeiro que saiu, e ele sempre teve essa parada de simulador, então era bem difícil jogar. Então não era pra um cara que quer sentar em casa e brincar só, não. Porque, tipo, tinha que se dedicar, tinha que tirar as licenças pra você poder pilotar outros carros. Era muito foda. Enfim, e aí ele é bem similar à vida real, assim, as pistas e tudo mais. Só que daí, tipo, vendo no trailer isso, eu falei, cara, que história chata, né? Sei lá, um cara jogando videogame, ele quer virar piloto real e vai virar. É uma coisa que não tem nada de conta. É verdade, é verdade. A premissa, como você tá dando a entender, não tá me vendendo o filme. Não, mas aí que tá. Só que daí, quando você descobre que é uma história real, né? Que existiu um cara que jogava e ele virou piloto. Inclusive até, isso não é um spoiler, mas é mais bastidor, as dublagens, né? Os instantes que tem no filme foi o próprio cara que é da história real, entendeu? Que virou piloto, ele que faz o... Eu ia falar dublagem, né? Ele que é o dublê do carro. Mas, assim, realmente o plot não atrai muito. Porque, tipo assim, é um menino que joga videogame, ele quer virar piloto. Só que como é baseado numa história real, vale a pena você dar essa chance. Porque eu acho que quebra essa barreira de gamer também. Acho que tem muito preconceito com isso. Até por... No filme mostra essa parada do pai e da mãe. Tipo, cara, sai desse videogame, vai trabalhar de verdade, vai fazer uma faculdade. Tipo, não mãe, quero jogar porque é isso e aquilo. Isso acontece muito, acho que hoje em dia. Menos, né? Quando você mostra, sei lá, campeonatos de LOL ou de qualquer outra coisa que paga, sei lá, milhões de prêmios. E tem gente que tem time que é patrocinado, que ganha um salário. Acho que quebrou um pouco. Dei no filme mostra um pouco dessa parada dos pais, assim. Mas, cara, de verdade, é um filme muito emocionante. Me emocionei bastante no filme, assim, bem sinistro, assim. Achei até estranho, né? Mas é um filme muito bom, cara. Se você gosta de carro, massa. Se você gosta de videogame, massa. E se você não gosta de nada disso, é massa também. Porque ele é uma história, tipo, dramática, assim. Tem todo um... Então, tipo assim, você não precisa ser um fã de carro. Você também não precisa ser um fã de videogame. Você também não precisa conhecer o Gran Turismo. Obviamente, se você conhecer, você tem um plus pra assistir. Porque você vai falar, pô. O Gran Turismo jogava quando era criança. Pra quem é velho, né? O Gran Turismo é meio velho, né? Apesar de ter as versões novas. Tem, é? Não tem atual, não? Não, tem. Tem, tem. Irada, inclusive. Deve estar pra sair, acho que um, não lembro. E outra, né? O filme inteiro é uma grande propaganda também, né? Obviamente, né? Pra Nissan e pro... Sim, sim. E tá, mas aquela coisa de todas as adaptações de game pra filme. Que você espera ter a experiência do game no filme. Você tem isso, não? É um filme porque você falou, ah, não. O Gran Turismo é um filme que o cara, se o cara não joga, o cara vai curtir o filme porque ele é completamente descolado. Ou ele tem aquela coisa do... É... O fanservice. Tem, não tem o fanservice, assim, porque... Muito spoiler, assim, mais ou menos. Mas, tipo, tem momentos que ele está correndo e, putz, tipo... Aí ele se vê em casa, assim. Daí tem toda uma transição que é muito massa, tipo, de computação gráfica, assim, que o carro é transformado em várias peças, assim. Daí parece que ele tá num cockpit no quarto dele jogando. Só que ele tá correndo na vida real, sabe? Tipo... E vice-versa também. Tem uma hora que ele tá no cockpit em casa e ele se imagina numa pistola. de verdade. Então tem essa transição. Acho que esse é o fanservice. Até porque o jogo do Gran Turismo, tipo... Tem uma história de um protagonista. É um jogo de corrida. O que tá me dando a entender é que esse filme é o seguinte. No trailer eu assisti o filme. Não, não. Tô cético ainda. Tô cético. Não, é que assim... Porque qual é a jornada de herói aí? Qual é a jornada do herói? Cara, a jornada de herói... Não, eu acho que ele... O final do filme é ele correndo ou ele... Eu já tenho, assim... Eu tô imaginando o seguinte. Não, mas é que tem outras coisas nesse plot. Entendeu? Que daí é spoiler. Mas tem outros acontecimentos que... Que... Que tranca. Que tranca ali. Tipo, tem o meio, tem o drama do herói de ele ficar, tipo, sei lá, ferrado e falar Meu Deus, será que eu vou continuar? Não sei o quê. E no final, entre aspas, auge. E é muito louco porque, tipo, cara, depois que você fala... Puta, é uma história real, mano. Tipo, é foda isso, sabe? Eu acho que... Que me pegou por ser uma história real. Eu acho que se não fosse uma história real, seria só um filme, tipo, aquele... Sei lá, um filme de... De sonho. Um filme de sonho, assim, tipo, meu Deus, o cara sonhava em ser piloto de avião e daí no final ele vira piloto de avião, sabe? É, isso, tipo isso. É, mas não. Tem coisas que acontecem no meio. Mas ele é um filme, sim, simples, assim. O plot é simples, não tem nada de complexo. E eu acho que ele se pega muito pelas atuações que são boas também. Tem o Hopper lá, que é o David do... O ator, né? O nome do ator é David. E ele faz o Hopper do Stranger Things lá, que é o policial lá. Sabe qual que é? O Altão. Sim, sim, sim. Ele tá no filme, tem o Orlando Bloom também. Nossa, eles se desenterraram, hein? Não, desenterraram. Ele, assim, no filme ele é o piorzinho, assim, nas atuações. Agora eu não lembro quem que é o Orlando Bloom, cara. Nossa, ele é piorzinho em tudo. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Era o ator mais chato, personagem chato, ator mais chato. Puta, que pariu. Ele é muito... No filme ele realmente também é o mais fraco. Mas eu gostei do casting, cara, até dos pilotos ali, porque ficou um casting... Sabe que não é aquela parada plástica, assim, tipo... Parece que é uns atores reais, assim. Tipo assim, parece um cara que fica em casa jogando videogame mesmo, tá ligado? Não aparece um cara, tipo, super bonito e tipo, meu Deus, o cara já... Vou ver o elenco. É um cara provavelmente com olheira, desidratado. É, tipo um cara que fica em casa, assim, que sai, sabe? Eu entrevistei aqui no Curitiba Podcast a Alessandra Menini, que é pilota, né? Você pode falar piloto também, é que eu gosto de falar pilota. É pilota, tá certo. Que basicamente ela começou meio que assim, cara. Ela começou no simulador, jogando videogame, na pandemia. E eu acho que ela teve... Ela ficou doente. E começou pra distrair, não sei o que, jogar Fórmula 1, sei lá, de corrida. Deve ser o Gran Turismo. Sim. E aí ela... Ela começou e depois foi correr de verdade. Mas é muito parecido, cara. É muito parecido. Cara, e obviamente no filme também tem toda a parte de ficção, né? De coisas, tipo... Um pouco mais, assim, do que não aconteceu na vida real, mas... Mas tava ali. Acho que é um filme que vale a pena. E eu achei a ideia, por mais que seja meio batida e eu falei que eu não gostei da ideia, depois de ver o filme eu achei que foi uma ideia muito massa. Funcionou. Não foi uma parada que eles tentaram adaptar e ficou ruim, assim, como acontece na maioria das vezes, né? Que eles tentam, tipo, sei lá, reinventar a roda, assim. Você já tem uma história e eles querem mudar a história. Nesse até porque o jogo não tem uma história, então acho que eles pegaram um filme, entre aspas, tipo... Por mais que seja muito simples, é difícil fazer, né? Pensa, o que você faz em um filme de carro, além de correr? Mas eu acho que a grande sacada pode ser isso, né? Porque eu acho que um erro de muito... Tem um erro de muita adaptação cinematográfica de jogo é se preocupar demais em entregar o que tem no jogo. Sim. Porque o roteiro de jogo, cara, é um rolê completamente diferente. Ah, mas quando fizeram um filme do God of War, vai ser um puta de um filme. Por quê? Ah, mano... Então, mas... Mas é o que eu tenho que falar. Eu nem jogo, mas eu sei que... É o filme, o jogo, não é? Não, calma. Existem diferenças aqui, né? Vamos falar de Last of Us. Por exemplo, The Last of Us é um roteiro que foi... É um jogo que foi criado pensando cinematograficamente. É de ser... Agora, quando você pega... Olha a série, foi animal. Agora, quando você pega o Resident Evil, por exemplo, tem muita coisa no roteiro do Resident Evil que funciona no jogo. Você joga para o filme... Os caras que se preocupam tanto em fazer, talvez, um fanservice, alguma coisa... Fica uma bosta. Qualquer filme do Resident Evil é uma bosta. Aí, eu... Sabe? Eu me pegou porque eu curto, cara. Os filmes do Resident Evil você curte? Eu curto, cara. Ah, vai. Sai daqui. Eu curto. Eu adoro, por exemplo, eu tenho uma nostalgia absurda com Mortal Kombat, o primeiro. Puts, cara. Juro pra você, cara, adoro. Não, são filmes... Até a gente zoava isso que no Arena lá os piacurtem, né? O pessoal do... Quando era do Arena, eles gostavam do filme do Mortal Kombat, defendiam até a morte. Eu defendo. É, eu não me pego muito, assim, porque eu acho que foge do... Porque, tipo, um jogo de luta acho que não funciona num filme, eu acho, cara. É, eu vou lhe dizer assim, o último Mortal Kombat... Tá datado, tá datado. É, o último Mortal Kombat agora que foi lançado pela Warner, acho que faz um ou dois anos atrás. Não, o que é um, dois anos, só acho que é seis meses. Não. Não, para. Mas, assim... Não, da Warner faz mais de um ano. Faz um ano ou dois esse último da Warner. O último? Não, faz um tempinho já. Faz, faz. Bombou, assim, é bem violento, né? Sim, sim. Mas, assim, eu sou o cara que, por exemplo, até vou usar de exemplo um beijo para você, André, nosso querido amigo André, da GameSkola. Um beijinho, André. Ele é o cara que joga jogo de luta e assiste a história. Então, eu não, mano. Eu vou jogar jogo de luta, já vou direto para a parte competitiva. Online, direto, já. Porradaria. É, para, tipo, jogar com outros players. Isso que eu gosto. Então, eu não... Por exemplo, ele, tipo, mano, a história do Injustice, não sei o que lá. Eu falo, cara, não sei. Só cortei tudo e fui jogar. E aconteceu isso com o Diablo 4 agora também. Fui jogar Diablo 4 e pulei tudo as cutscenes. Não entendi nada da história. Foda-se, vai... Depois eu li, obviamente, né? Porque é legal. Mas jogo de luta, então, tipo assim, para mim, quando os caras falam, meu Deus, eu não gostei do filme do Mortal Kombat porque o Scorpion, não sei o que, do Sub-Zero. Eu falo, caramba, ainda rir, mano. Tipo, é só luta, entendeu? Mas isso é um erro meu, assim, né? Não sou um cara que aprecia histórias de jogos de luta. Mas eu não sei qual que é a história do jogo do Mortal Kombat, lá do primeiro. É uma bagunça. Ah, tem os clãs, né? Tem o torneio. Enfim, é... A história do jogo é uma bagunça, né? Não, eu vou deixar claro que eu gosto do Mortal Kombat, o primeirão. Depois eles continuaram com a verba de, sei lá, três pintas. É muito ruim, cara. É muito ruim. Pelo amor de Deus. Cara, eu lembro quando eu fui ver o segundo dessa leva antiga, eu não ouvi o áudio, cara. O áudio está mal mixado. O áudio é mal mixado. A música é alta, a fala do personagem é horrível. Tem um ponto que eu gosto muito, que é o Shang Tsung. O ator que faz o Shang Tsung é muito bom. É. Ele é muito bom. Então, inclusive, eles fizeram uma, né, pro último Mortal Kombat, agora o 11, né? Quer dizer, vai sair um novo Mortal Kombat, mas o 11, ele tem uma skin do ator do personagem. Não, ele é um... Ah, criado. Ele é um ator massa. Cara, mas eu achei o roteiro a premissa da disputa pelos mundos, não sei o que. Eu achei do caralho. Eu achei do caralho. Eu gostei. Sorry, alergia. Imagina. É. Não, imagina. Quem tem convite? Eu sei lá, eu acho que eu não tenho muita lembrança desse primeiro Mortal Kombat. Eu lembro que eu gostei porque eu era criança. É, não, tem a memória afetiva. Eu tenho a impressão que você for assistir hoje. Vai ser uma bosta. Eu vou falar, não vai rolar. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Eu assisti o novo, achei ok. Ok. É, vocês estão da tarde com violência. Vocês estão da tarde com violência. E pode passar, sei lá, intercine. Tem intercine ainda? Não assisto. Cara, intercine, né? Era de madrugada, né? Não tem mais. Cine Corujão. Vai passar Corujão. Esse que você escolheu o filme, não era? Uma parada assim? Não. Eu tinha dois filmes, desse que ligar. Tinha, mas parou e ficou só... Eu lembro do Você Decide, agora me lembro do Você Decide. Você Decide. Agora eu sou velho pra caralho, hein? Nossa, sim. A Isolda aqui nem sabe o que é Você Decide. Não sabe. Muita papo velho, né? Eu não decidi, eu vou. É, ela já decide. Que merda, né? Que merda, cara. É uma nostalgia ruim. Que filme que ficou bom de adaptação de game? Que vocês são mais do game, eu não sou. Ó, filme talvez não, mas... Last of Us. É, usa a série lá. The Last of Us é o ápice. Até a Grace, por exemplo, que é minha esposa, ela não joga, ela não tem nada de jogo. Mas ela se viciou, adorou, porque a série é muito boa, né? Eu joguei o Last of Us. Eu não joguei o Last of Us. E eu achei que eles... Eu assisti a série só, eu achei... Não, do caralho. É, eu vi uma galera reclamando, não sei como, né? Mas os caras reclamaram, obviamente, sempre tem os haters. Mas eu achei que eles, tipo, adaptaram perfeitamente, cara. Tipo, não existe uma maneira melhor de falar sobre aquele jogo. Porque assim, eles cortaram, assim, obviamente... Eu vi os caras comparando a cena do jogo com o do... É, como eu joguei bastante, o tanto da Last of Us 1, fechei, sei lá, umas duas vezes. O 2 também fechei umas duas vezes, joguei muito. Eu senti um pouco da falta da ação. Só que eu acho que daí eles iam deixar o seriado muito maçante, né? E lá no seriado eu entendo que eles focaram na história... É, eu acho que foi uma escolha... A escolha da direção... Foi uma escolha muito acertada, cara. Porque eu acho que o filme não tem a obrigação de fazer o que o jogo faz. Porque senão você vai jogar o jogo, velho. É isso, cara. Exatamente. Vai jogar o jogo, acabou. Vai lá jogar a porra do jogo. Ah, eu quero mais ação porque tem uma cena que ele vai e tem que matar 15 mil zumbis. Tá bom, então vai jogar. É muito melhor do que ver. É. Acho que o que a galera reclamou, eu lembro do Last of Us, foi a atriz, a menina. Que ela não é fisicamente parecida com a do jogo. É porque ela não é linda, não sei o quê. Meu irmão, aquela cena, acho que dos últimos episódios, ela matando o cara com ódio. Meu irmão, aquilo eu repeti, eu fiquei assistindo em Lupin. Uns 10 minutos. Eu nunca vi uma atuação tão foda. Ela é muito boa. Aquela mina é um absurdo. Aquela mina é tipo, pode... Essa mina vai virar mega estrela de Hollywood muito em breve. Eu só tenho um ponto, né? Porque, não sei se, por exemplo, ano que vem vai sair já a parte, a continuação, né? A segunda temporada. Mas no jogo, né? Daí, tipo, a Ellie tá muito mais velha. Daí, eu não sei como é que eles vão fazer pra... É, talvez escabe em outra pessoa, não sei. Ah, não, não pode. Não, eu também acho que não... Se tirar aquela mina, não assiste. Porque a Ellie, ela tá muito maior no outro jogo mesmo. É, então, é uma diferença bem assim, tipo... Ali ela é meio, sei lá... Tá adulta já, né? Ela tá quase adulta, praticamente. É, adulta, né? Mas dá pra fazer uns truquezinhos de maquiagem. Mas assim, na verdade, dá pra esperar um pouco ela crescer também, não tem problema. Ela não precisa crescer de altura, ela precisa crescer de aparência. Eles podem explorar outras coisas. Igual eles exploraram um pouco das entrelinhas do jogo, né? Tipo, o Bill lá. Achei muito foda essa parada. Que eles pegaram só um ganchinho que tinha no jogo, que dava a entender uma parada e criaram um episódio foda em cima. Talvez eles façam isso, por exemplo, pra segunda temporada. E aí dá tempo dela crescer na vida real. E daqui, sei lá, dois, três anos, eles lançam, de fato, uma... Sei lá, temporada X, que seja o jogo 2, entendeu? Mas não tá nem gravando, tá parado. A série. Eu não vi nenhuma notícia. Eu também não. Mas assim, quero... Talvez estejam esperando justamente a... Pode ser. Dar uma... Pode ser dar uma espichada. Espichada, porque ela tinha quantos anos ali? Atriz. Não sei. Não. 16? 17? É. Eu acho que é mais velha. Não tenho certeza. Não tenho certeza, não. Porque ali, ela é uma menina... Acho que a altura não é um problema, é só fazer uma maquiagem de envelhecimento e mudar... Vamos ver aqui, ó. Roupa. Vamos ver aqui. Idade. Aí a roteirista tá em greve, a atriz tá em greve. Mas mesmo assim, antes disso, ninguém tava falando nada, a série já saiu faz bastante tempo, né, cara? Como é que é o nome dela, gente? Como é que é o nome da atriz? Sei lá. L... É a Bella Rancy. Pô, Bella Rancy. Nossa, essa menina. Pelo amor de Deus. Game Night também. É, o cara também fez, esqueci o nome dele, o ator. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pô, foi sensacional. Ela tem 19 anos hoje. Ah, então. Tá com 19 anos. Vai fazer 19 anos. Então, acho que, enfim... Ah, cara, vai fazer 19. Que idade que ela tem no jogo, na segunda, na segunda... Ah, não lembro ainda. Dá pra saber. Eu não criei o segundo jogo, também não sei, mas... Tá, mas qual que é aquela aparenta? Aparenta mais de velha, assim, mesmo. De que 30 anos? Uns 20 anos, uns 20, 20 e poucos. Aí, então, a aparenta de velha, velha, olha. Uns 20 e pouco. Ah, dá pra empurrar, bicho. Não, o bruxo eu falei, acho que dá pra... É que, às vezes, também tem uma coisa de quanta atriz fotografa, né? Porque, assim, se ela fotografa muito jovenzinha, daí fudeu também, né? Mas, enfim, isso é um problema da produção, né? Lá veio o diretor, lá veio o diretor, lá veio o mala, né? Deixa pra HBO resolver isso aí. É, deixa pra HBO resolver. Então, você falou lá do... Já puxando essa parada, você falou do God of War, por exemplo. Cara, eu acho que eles, tipo... Por mais que seja muito fácil adaptar, entre aspas, né? Mano, é um cara que vai lá e bagaça os deuses, tipo isso. Eu acho que é um problema fazer isso, eu acho. Porque o The Last of Us também, ah, é um cara que leva uma menina lá pra procurar a cura de zumbis. Só que tem uma complexidade por trás que eles trabalharam na série. E no jogo também ela é trabalhada, vai. No jogo também. Eu acho que o grande trunfo é que eles pegaram um jogo que já tem um puta roteiro. É, o God of War, eu acho que a história é muito boa, mas ela é bem mais simples que isso. Tipo, ele tá lá, enfim, né? Então, eu vou ler desde o primeiro... É que depende do que eles vão adaptar. Se eles vão adaptar, tipo, sei lá, o God of War, já ele na... A parada nórdica, ou se é os caras lá, o início, né? Do God of War lá com o Deus da Guerra e tal. Mas é difícil, cara. Tipo, eles têm que dar uma complexidade. Não é só fazer um filme, tipo, botar, sei lá, o Vin Diesel como Kratos e ir massacrando um monte de deus lá e tá bom. Não, não. Não, se começar nesse ponto, botou o Vin Diesel pra ser o Kratos, já acabou... Não, tem um exemplo, colocou o Vin Diesel nessa ponta. Não, o que é bem, é capaz de acontecer. O cara é cu do bombado. Bota o Dave Bautista, tá ligado? Que faz o Drax lá. É um cara que eles vão pôr. Tem que ser. Tem que ser. Porque o Kratos é um cara desse nível. Não, se for o cara que faz o Drax, beleza. Agora o Vin Diesel já vai estragar. Pra mim, estraga aí. Pra mim, já azedou aí o cu do frango. Vin Diesel. Pô, não dá. Acabou a credibilidade. O filho dele, no filme, tem que ser aquele brasileirinho que fez aquele clipe apaixonado. Depois você mostra... Nossa, sim. Tem, tem que ser. Beautiful, tem que ser. You're beautiful. Cara, sim. Tem que ser esse molequinho. Pode ser o Vin Diesel brasileiro, né? Então, o Kratos. Pô, de porra. É, já veio aqui, já. Pô, ele é demais. Ele foi numa festa da Geek lá, que a gente contratou ele pra... Ah, é? Pra fazer uma... A gente fez uma festa tipo Halloween, chamou ele de Vin Diesel, obviamente, né? Cara, não, mas ele falou que vive assim. Ele me falou que... Ele falou. Ele vive. Eu falei, mas você acorda, vai na padaria. Ele falou, eu vivo o Vin Diesel. É igual o... O Tony Stark de Curitiba também. É, você não pode... Que volta e meia cola na Geek lá. Mas tem o dinheiro do Tony Stark, isso não é? Eu acho que não. Tudo... Metade, então, mesmo. Mentira. E olha que louco. Ele... O homem de ferro, né? De Curitiba, trabalha com ferro, além de ser o Tony Stark. Ah! Entendeu? Ele fez a missão. Esse é o Block Twist. Cara, ele trabalha com ferro. Ele é o ferromento, cara. E ele também. Tipo assim, ele vai nos rolês e ele se apresenta como o Tony Stark. Tipo, oi, eu sou o Tony. Tipo assim, ele fala. Sério? Ah, então ele vive o negócio. Eu acho muito louco isso. Eu acho que essa galera... Não é o cara que se veste e vai no evento. Ele vive... Mas do psiquiatra é importante. É, então. É a Bia. Ajuda. Tony Stark, beijo. É. Procura ajuda. Ele te dá um microfone pra ela, cara. Pô, tem que dar o microfone pra ela, cara. Tem que dar o microfone da Isolda ali, pô. Tem que dar o microfone da Isolda ali, pô. Eu resolvo já. Galera, agora você vai ter a melhor comentarista. E agora eu não vou falar mais nada. É, dá. Ah, vai ficar quieta. Deixa aí a semana que a gente vai... Fala alto quando você falar. Pronto. Viu, Rau, que vocês estão perdendo. Tem que fazer mais um personagem. Mas agora você perguntou filmes... Quais que foram bons? Filmes bons. Que foram adaptados. Filmes lindos, oriundos de videogame, velho. Puta, é difícil mesmo. É muito difícil. Tá, vamos lembrar de algum, velho. Fala lembrar de cada vez. Assassin's Creed é um lixo. Cara, é muito ruim. Pô, e tem o Michael S. Bender, mano. É ruim pra caralho. Eles fizeram um papel ruim pra ficar, mano. Não, ruim. Como é que não aceitou esse papel? Ruim. Não, muito ruim. Resident Evil, qualquer um é uma merda. É, cara. Vou lhe dizer que eu vou fazer assim um... Vou fazer um... Eu joguei Resident Evil. Talvez o primeiro filme do Resident Evil... Talvez o primeiro com a Franca... Não é Franca, pô. Tentou escutou o filme da 3. Agora apaixonou essa mulher, Mila Jojovic. Ah, Mila. Os outros são muito... Não, todos que tem a Mila Jojovic é bom. Quando sai ela e começa a fazer uma... Não, não dá, velho. Na moral, velho, não dá. Esses são os piores, cara. Não dá, velho. O diretor é marido dela. Ele fala assim, vou escalar uma Mila pra fazer um personagem foda. Ah, vou chamar minha mulher pra fazer. Mas ela faz um personagem foda. Mas eu vou lhe dizer que uma coisa boa desses filmes aí... É que eles se preocupam em contar uma outra história do universo do jogo. Eles não se preocupam em copiar o jogo. É, tanto que a personagem da Mila não existia. É. Agora você vai pegar o último filme do Resident Evil, que fizeram... Cara, é... É triste. Não, eu não vi. É ruim demais. Eu tentei ver um depois lá. A série, então, meu Deus do céu. Você fala que a série é judiada, né? A série é judiada. Boa palavra. É judiada. É judiada, velho. Mas se os filmes já não eram grande coisa, eu gosto. Mas eu reconheço que elas voaram. É que nem falar que o Chaves é uma puta produção. Não é. Mas todo mundo gosta. Não, mas ó, esse é o problema do God of War, por exemplo, eu acho. O Resident Evil, eu acho que também não é uma série difícil de adaptar. E eles conseguiram fazer um negócio ruim. Ruim pra caralho. Nossa senhora. Como? Que você pega um negócio que é bom. O jogo é muito bom. Cara, eu jogo desde o primeiro. Joguei até, sei lá, a versão, tipo, sei lá, joguei do Gamecube, do Nintendo Wii, do... Enfim. E fazer ruim, mano. Como é que você pega um negócio que é bom e transforma uma coisa na ruim? Dá dó. Daí quando você assiste, você não sente. Fala, mano, que isso? Que pecado, tá ligado? Não, é foda, é foda. Foi Street Fighter. O filme do Street Fighter. Street Fighter, nossa, é um clássico com o Jean-Claude do Gamecube. Não, esse é um clássico. É um clássico. Eu vi no cinema. Sabe que me esquece que foi o último filme do Raul Júlia, cara? É foda, né? Puta ator. Sim. Puta ator. O cara morrer e deixar o último filme daquela porra. É o legado dele ser o Bison é foda. Nossa. Não, esse é o Bison, ok. Mas ser o Bison daquele Street Fighter... É foda. Puta que pariu, cara. Meu, que filme zoado. Zoado pra caralho. A hora que pegaram o Ryu, dá o Hadouk e o Ryu, e botaram, não é orientar o Ryu, né? Eu acho... É americano, os dois são americanos. O Ryu e o Ken no filme são americanos. É, e no jogo é orientado. E o Ryu é japonês. O japonês. E o Ken é americano. Hoje isso daria uma merda. E o Blanca, então? Puta, o Blanca é terrível. O Blanca era brasileiro. É um negócio... É bizarro. Gente, eu não lembro. Nossa, o Street Fighter é um puta exemplo, né, cara? Puta exemplo. Cara, eu lembro da Chun-Li, que ela era repórter. Sim. E o Cameraman é o Honda, né? Tá legal? Pode ler, por exemplo. Não, sabe por quê? Eu vou falar. Eu amava esse filme. Tipo, era um dos filmes que eu ia na locadora com meu pai e alugava. Tipo, era Space Jam e Street Fighter eu alugava. Toda vez. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Só tinha aquilo lá do Street Fighter. E eu gostava muito do jogo, então eu assistia aquele filme e achava... Mano, incrível. O Jean-Clovan Damme. Puta, o Jean-Clovan Damme também, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, esse aí também. Eu lembro dele com a boininha, assim. Não, e daí... Ficou a bandeira dos Estados Unidos. Ficou a bandeira no braço. Não, e daí, beleza. A gente tava falando de filmes que... Jogos que viraram filme. Aí, se não bastasse eles terem feito o filme do Street Fighter, eles fizeram um jogo do filme. Mentira. Fizeram o jogo do filme. Eu joguei e era um lixo. E é nojento. É um lixo. Cara, nojento. É um lixo. Os caras seriam cocô e falaram, agora vamos dar uma mexidinha. Não, é muito ruim. Cara, sério. O jogo... Se você achasse o filme ruim, o jogo é pior. É bem ruim. Agora, tem um filme aqui que eu lembrei, que foi feito agora atualmente, que é uma boa adaptação de jogo pra filme, que eu não vi, mas o Cário falou que viu, e que tem o primeiro dos anos 80, que é o Super Mario. O Super Mario dos anos 80, eu vou lhe dizer que também é uma das piores coisas que o cinema já conseguiu produzir. O Super Mario dos anos 80... 80 ou 90, aquele lá. Não, eu só lembro do Yoshi, mano. Eu não lembro, cara. Eu assisti, mas eu assisti muito numa... Nossa, é um live action. O cara passava direto... Eu lembro do vilão, que era um ator bom até, não sei como topou, é um ator famoso. Sim, eu não lembro o nome dele, mas ele era um ator, tipo, em alta, assim, na época. Puta, topou fazer aquela merda mesmo. Nossa, mas o Mario... Pra piorar, só faltava o Nicolas Cage devendo uma grana pra fazer esse filme. Mas assim, agora eles acertaram na... É que eu não sei, eu vejo um jogo que, tipo, ele claramente é um jogo, tipo, animado. E eles querem transformar num live action, eu não sei por que eles querem fazer isso. Transforma numa animação. Mano, eu vou lhe dizer, pode dar certo. Eu nunca acho que a gente pode dizer que não vai dar certo. Pode dar certo se o cara for bom. Se for bom roteirista, uma boa equipe, um bom... É que os exemplos que a gente tem não são. Não são, não ajuda. Até hoje não fizeram assim. Vou procurar aqui, filmes de game. Eu tô procurando, tem um aqui que eu vi, que é Doom. Doom foi feito, uma adaptação. Que é com The Rock. Que é com The Rock. É não assistir, não posso imaginar. Cara, Doom, eu vou lhe dizer aquilo, também é um lixo. Ah, só tem filme lixo, gente. Só. Mas assim, esse filme... Nenhum que presta. Eu acho que ele pega pela violência, assim. Tem até uma... Inclusive, tem até uma cena nesse filme que é feito meio que em primeira pessoa. Puta merda, um filme bom pra caralho, desculpa. Filme bom, gostei pra caralho. Silent Hill primeiro. Animal. O filme. Não sei por que os caras não fizeram o segundo, cara. O segundo fizeram. Tem, tem o filme. É um lixo. Ah, mentira, tem? É um lixo, é um lixo. Tem. O segundo é um lixo. Não deu assistir pra... Não, vale a pena, não perca essa... Inclusive, tem aquela atriz maravilhosa do Matrix. Como é que é o nome dela? Esqueci, meu Deus do céu. Trinity. A Trinity, como é que é o nome da atriz? Ela participa, eu falo, cara, ele nem quer fazer. Você fala, porra, mas o filme é um lixo. Sério? O dois é... O um é legal, eu acho legal. Tá, mas por que ele é um lixo? Conta aí, vai, narra. É ruim. Eu não sei lhe dizer, assim, o filme é ruim, é mal contado. Mas como é que continua do momento que termina o primeiro? Não, ele conta... Ele tenta contar mais ou menos a história do terceiro jogo. Ele tenta se comunicar com a história do terceiro jogo, do Silent Hill 3. Mas é muito ruim, né? O Silent Hill, pô, é bem dirigido, com um tempo legal. Eu lembro que quando eu assisti o Silent Hill, foi uma pouca fase que eu joguei videogame e eu jogava o Silent Hill e eu tinha um puta cagaço do jogo. Sabe aquele bagulho? Sim, não, era foda. Jogar à noite dava cagaço? Jogava também, que te fechava medo. Eu não conseguia jogar. Eu tinha um amigo meu que jogava e eu assistia ele jogar. Porque dava muito medo. Cara, quando eu tocava a porra do rádio, tá ligado? Era foda, era foda. Devone foi um bicho perto. Eu não conseguia jogar. E aí o filme fizeram... Quando eu falei, puta, vamos ver. Acho que como um filme de terror é legal, mano. Mas eu não lembro, o Silent Hill, o primeiro, do Silent Hill, ele é fiel ao jogo ou não? Não. Eu não me lembro. Não, não. Tem alguns personagens, tem o Piramide Head lá. Sim, eu sei que tinha no jogo. Mas não é assim a história. Não tem a história. Ah, tem um pouco, né? Mas não é, sei lá, fiel. Eu achei foda nos atores assim, meio desconhecidão. E super rendeu. Aí os caras... Não, fizeram... Aí continua a partir do fim daquele filme? Não, é outra... Deixa eu lembrar. É outra história, então. É outra história, mas eu acho que ela tem relação com o cara, assim. Eu acho que é uma continuação. Pra você ter uma ideia do conteúdo... Eu apaguei esse filme da minha mente. Não, o primeiro eu lembro, claro, assim, cara. A mãe fica presa, meio que num paralelo do... Isso, ele faz uma relação com o primeiro jogo. O primeiro jogo tem isso. Ela fica presa com a filha na casa. Mas eles já não estão mais na mesma casa. E fica o marido lá, o pai. E fica procurando isso no mesmo lugar, né? Fica uma coisa de dois mundos, né? E o outro segue a partir daí ou segue nessa teoria? Não. Não, o outro segue nessa teoria. Mas eu acho que o outro tem relação com o cara. Eu acho que ela vai buscar o cara no filme. Mas eu vou lhe dizer, o filme é tão ruim que eu meio que apaguei o roteiro da minha mente, cara. Tá, próximo. O filme é muito... É tão lixo... É tão lixo... Vamos detonar. A gente não arrumou uma treta com ninguém ainda, que eu falei que a gente ia... Porra! A gente não precisa pegar... Alguém viu Uncharted? Eu não vi Uncharted, cara. É como o meu ator favorito. Aliás, Tom Holland, beijo pra você. Um dia me liga. É seu ator favorito? Passou o pau. Porra, eu me vi no água, cara. Vai que ele tá ouvindo esse podcast, né? Tá. Pô, mas eu tenho certeza que tá. Ó, aí, ó. Outro exemplo... De um negócio simples. De um Indiana Jones aí, pronto. E os caras conseguiram deixar ruim. É bosta mesmo. É ruim. É ruim? É ruim. Eu comecei a cheirar, parei porque não sei porque não, que não tava ruim. Era o começo, aquela cena do avião. E, tipo... Eles tentaram, tipo, realmente repetir algumas cenas que tem no jogo. Cena do avião, cena do trem. Mas... É muito simples, cara. É muito fraco o roteiro, entendeu? Indiana Jones basicão, assim. Tipo, Lenda do Tesouro Perdido. Não tem uma... Cara, não tem, tipo, uma camada a mais ali que você fala... Nossa, quero saber mais sobre a vida do Drake, né? Que é o personagem pessoal que é o Tom Holland, né? E, cara, é um filme... Sei lá, sabe? Tipo, a múmia. Sei lá, tipo, o filme da múmia. Sim, sim. Ah, saquei. E apesar de que a múmia é muito bom. O primeiro é ótimo. Brandon Fraser, maravilhoso. Mas o One Charter pecou nisso. Ele pegou um negócio que era muito simples e eles ficaram com medo, mano. É tipo um roteiro medroso, sabe? Que o cara pegou e falou... Cara, vamos jogar só aqui dentro dessa bola. Porque se a gente tentar, a galera não vai gostar. Só que eles jogaram tão no simples que fica um filme simples e esquecível. Mas é porque é isso. Porque o roteiro de game normalmente é um roteiro fraco. Não é um puta roteiro. Ele não tá preocupado com o roteiro. Ele tá preocupado com a jogabilidade. Jogabilidade, com outras coisas. Então, quando você vai fazer um filme, se você não se preocupa em criar um roteiro de cinema... Não, mas... Você vai cair numa cagada enorme, cara. Aí tem jogos e jogos, né? Mas a maioria realmente... A maioria, é. A maioria, lógico. Você vai ter jogos que preocupam com o roteiro, que tem uma história foda. Tem. Né? Mas, normalmente... E tá indo mais pra isso. Os jogos estão indo mais pra essa coisa do roteiro, né? Tão. Eu acho que depende do jogo, né, cara? Depende do jogo. Depende muito. Você vai pegar um Elden Ring e cagando pra roteiro. Roteiro bosta. Vai pegar Zelda e um roteiro bosta. Elden Ring, pega a espada e... É. Mas o que quiser. Aí vira fanservice e adapta uma coisa. Exatamente. Eu acho que esse que é o problema. Entendi. Eu acho que se você vai pegar uma coisa como Elden Ring... É. Pra transformar... Elden Ring tem uma história bem... Bem nada. E sabe o que me incomoda em jogo assim, tipo, que ele deu exemplo? É um jogo onde você, tipo, tem que procurar a história dentro do jogo. Você tem que ficar lendo uns negocinhos dentro do jogo pra você saber a história. Cara, não quero. Quero então só jogar. Já que você não vai me mostrar uma cutscene explicando e você quer que eu pegue um papelzinho lá pra ler, que a lore do Dark Souls é isso, né? Até porque ninguém que joga videogame gosta de ler, gente. O que que é isso? Pera aí. Vixe, o videogame não me pega por uma... Tem dois motivos que o videogame não me pega. Tô brincando, gente. Eu jogo e gosto de ler um pouco. Eu gosto de jogar e não gosto de ler, então eu me encaixo nesse... Eu hoje em dia não tenho muita vontade. Cara, às vezes vou lá com meus filhos, não sei o quê, mas assim, é muito rápido. É tipo 20 minutos, a não ser de corrida. Corrida eu gosto de jogar um tempo. Fã do Gran Turismo, velho. É. É. É piloto. Não. Aí, mas assim, os jogos, tipo God of War, não sei o quê. Cara, todos eles quando tentam de jogar, primeiro que me cansa todas aquelas cutscenes. Tá. Aí eu fico pensando. Meu irmão, se eu quero ver filme, eu vejo filme. Se eu quero jogar, eu quero ficar apertando a porra do botão sem parar até dar calo. Sim. Entendeu? Eu não quero ficar... Beleza. Aí tem outra coisa que me irrita também nesses jogos com muita história. Aí, na hora que você... Tá lá rolando a história. Do nada começa, aperta lá cinco vezes a bolinha, três vezes o triângulo e coisa pra você fazer pra salvar o teu personagem. Que é o que eu gosto de Of War. Quando eu tentei jogar, eu tentei jogar. Você veio com Resident Evil 4, acho que tinha muito isso, né? Fizeram bastante no primeiro Resident Evil 4. Aí, puta, tu erra. Time, alguma coisa. Time, action. Time, é uma coisa assim. Time, é. Aí volta. Voltando, volta pra toda... Aí você tem que ver de novo, que eu disse. Isso me irrita. Não, isso irrita. Isso me irrita pra caralho. É isso que eu me canso em videogame, cara. Então, mas eu acho que você, entre aspas, parou em como os jogos eram feitos antes, né? Pra você pegar o Mario. Cara, o Mario, ele disse assim, você entra no jogo... Você joga. E joga. É isso, que é um tesão. Então, eu já gosto também disso, mas eu continuei, né? Porque eu peguei a fase... Talvez você não tenha pegado essa fase, eu não sei. Mas eu peguei a fase de transição, tipo, Super Nintendo ali, 64, Play 1. Que daí já tinha uma história a mais. Sim. Só que daí eu continuei, entendeu? Aí depois eu play 1, play 2, play 3, play 4... Eu nunca mais parei. Então, hoje eu jogo, por exemplo, o Guard of War, um jogo que eu gosto pra caralho. E eu gosto das cutscenes, entendeu? Porque eu acho que... Aí cai no que você falou, que é tipo assim... É um jogo que se preocupa com a parte cinematográfica do negócio. Não é só um jogo que você vai jogar. Vai ter a ceninha lá, que ele vai pegar, vai bater no cara, vai, sei lá, subir no Deus. É, mas no jogo o excesso é um problema, né? Porque se você pegar essa... Sim, mas os cutscenes... Ou seja, por exemplo, você vai lá, você vai... A missão é... Pegue duas bananas pro meu filho. Sei lá. É, tipo isso. Aí você vai matar 40 pessoas pegadas. Aí você chega e fala... Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô triste. Porque meu filho tá com fome. Ai, não sei o quê. É isso. As missões secundárias... Aí você fica, tipo, 5 minutos assistindo essa merda, cara. A gente joga os jogos do Kojima, né? Que eu sou fã. Por exemplo, assim, mano. O Kojima é o cara do Metal Gear. E ele fez... O cara manda bem pra caralho. Agora com o... Com o cara que faz o Daryl do Walking Dead lá. Gostei pra caralho. Mas, assim, tem cutscene de uma hora. Entendeu? Ah, não. É o jogo que tem mais cutscene. E eu gostei pra caralho. Mas, assim, você não joga, quase. Mas me cansa um pouco. Me cansa. Você tem que comprar o negócio, entendeu? Você tem que comprar o que ele tá querendo te contar. É que, assim, pra mim existem dois tipos de jogos. O jogo que eu posso sentar e jogar, o jogo que eu tenho que sentar pra... Sentar pra jogar. É, não. Esses assim... Esse que eu tenho que sentar... É, assim, que eu sei que eu vou ter que fazer uma sessão de duas horas. Que tem que ser um jogo bom pra caralho. Cara, então você tem que jogar... Mario Kart. Você senta e joga... Maravilhoso. Isso é delícia. Top. Isso é jogar. Amo. Todo joguinho do Lego. Eu adoro. O que você joga? Pô, eu tô jogando o Skywalker Saga. Que são todos, né? Eles fizeram, né? Juntaram todos os filmes. Tem todos os episódios. Você joga todos os episódios. E é muito foda esse jogo. Inclusive, o melhor jogo do Lego. Mundo aberto. Vai pegando uns bloquinhos. Puta, esse é legal pra caramba. Ah, esse é muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho muito mais... Esse, assim, a história... E eles... Não é que eles mudam a história, mas... Mas falando de jogo agora, né? Eles contam a história, tipo, de uma maneira engraçada, assim. Tipo... Uns plots que são muito bestas, assim, no filme. Lá no Lego, eles fazem de uma maneira engraçada, assim. Pra fazer essa semente. É, tipo, a primeira hora... A primeira vez que apareceu... Eu comecei a jogar na ordem cronológica. Episódio 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Não quis jogar pela trilogia original primeiro. E aí, tem uma hora que, tipo, eles encontram lá o senador, né? Que é o Palpatine. Daí, tem uma hora que ele tá na sala. Daí, tem uma hora que chega o Obi-Wan na sala. Daí, ele tá com um monte de... De quadro, assim. De... Do Darkseid e tal. Daí, ele esconde tudo, assim. Daí, ele não pode... Ninguém sabe que ele é o... Ah, que da hora. O Darkseid, tá ligado? Que da hora, que da hora. É engraçado. Mas, cara, eu acho que vocês deram ponto. A gente tem dois tipos de jogos. Os que você senta e joga. E os que você senta e... E se enxuxa. Tem filme interativo também. Me irrita. Que tentaram fazer a Netflix lá, lembra? Eu não consegui. Bender's Net, eu gostei. Cara, puta, eu não consegui. Não consegui. Qual? O Bender's Net, né? Que é do Black Mirror. É, é que o meu problema com o Bender's Net não é que ele é interativo. O meu problema é que ele é do Black Mirror. Você não gosta, né? É, não é o problema. Eu vi um interativo. Não sei se era esse da Black Mirror. Foi esse, né? Eu vi um que era interativo. Ele teve até do Birdale. Eu vi um calecoscópio também. Que ficou, puta que pariu. Assista na hora que você quiser. Ah, cara. Ah, sabe. Me dá a ordem aí, filha. Dá pra assistir na ordem. Mas aí tá. Se um videogame tivesse as caixinhas... Eu queria que o videogame tivesse essa opção da tipo... Você... Deu merda aqui, né? Eu não fiz a sequência do botão. Perdi, eu não quero voltar. Eu errei. Eu errei como eu errei na vida. Entendeu? Vai ter que criar oito filhos agora. Tipo isso. É tipo... O jogo miga pra você se fudeu. E você vai pra outro caminho. Você pode até recomeçar. Mas não de novo. Não, mas a maioria dos jogos hoje tem a opção de você errar a primeira. Você pula a cutscene. Isso tem. Não, mas aí tem jogos que, por exemplo... Se você vai lá e, tipo... Você tem que matar um cara e você não consegue matar. O jogo continua. Só que aquilo lá vai impactar em algum momento pra você. Entendeu? Isso que é legal. Só que esses jogos que eu tô falando que tem isso... São os jogos de RPG. Que tem mil horas de cutscene. Cutscene, diálogos e diálogos. Porque daí lá você tem... Pô, chegou num lugar... Eu gosto desse jogo. Sei lá, Mass Effect. Você chega lá e mata um cara. Você se fudeu. Esse cara nunca mais vai voltar no jogo. Porque você matou ele. Entendeu? The Witcher é assim. Tem os mercador lá que você mata o mercador. Depois você vai precisar comprar um item dele. Cadê o cara? Porque você matou ele. E aí segue o bairro. É uma vida. Aí segue o bairro. Só que... Assim é a vida, não é, gente? Assim é a vida. Você se fudeu. Você se fudeu. Assim é a vida. Entendeu? Com certeza. Agora vocês me lembraram dos jogos da Telltale, que eu acho bom pra caralho. Vamos voltar pro filme. A gente saiu da pauta. A gente saiu da pauta. Os jogos da Telltale tem muito a ver com a pauta. Os jogos da Telltale são point and click. E a ideia do jogo é você seguir a história. Mesmo. É um filminho. Eu acho bom pra caralho. Mas daí você não joga, né? Não. Porque o negócio é a clica. Você tem que se propor a... Vou assistir um filme interativo, animado. Não tô muito aí pra jogabilidade. Porque os jogos da Telltale são isso, né? Bicho, aí tem que ficar segurando no controle. Tem. Tem que ficar. Não, você só escolhe o negócio que você faz. Você só escolhe a opção A, B, C ou T. Vá pra direita ou esquerda? Cara, hoje em dia, assistindo filme sério, cara, a tua mão tem que ficar livre pra ficar no celular e no TikTok junto. É isso que tem que acontecer. Como assistir o filme? Pega o celular, deixa lá e... O filme tá rolando ali, ó. Ali é naquela... No quadrinho branco. E eu tô aqui, ó. De lado aqui, ó. Muito bem. Tô aqui, ó. Você assiste cinema hoje. Mais difícil do que o The Cat aqui, ó. Cinema é isso, cara. Cinema é isso. Olha aqui, outro aqui, volume equalizado pros dois ouvir. Um ouvido pra cá. Me chora. Inclusive, eu acho que tem muitos críticos que fazem isso. Quando vai fazer uma crítica. O cara nem assistiu o filme, que não é possível. Mas agora você tava falando... A gente interrompeu. A gente tá falando do Doom. Nossa, sim. Volta lá. Volta lá. A gente tá falando do que é um lixo de um filme. Uma violência. Violência e tal. Sem câmera primeira pessoa pra dar aquela mamada nos jogadores, né? Pra galera... Meu Deus, sem câmera primeira pessoa. Ó, fanservice. O que mais que a gente tem de filme aí? Tomb Raider. Não fale mal. Se falar mal, juro, eu vou levantar. Eu não vi o filme do Tomb Raider, tá? Nem o da Angelina Jolie. Angelina Jolie, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei dos dois. Sobre Angelina Jolie. No geral. Quando o filme tem Angelina Jolie... Já é fodão o filme. Eu já acho que é uma bosta. Eu já acho que é uma bosta. Já valeu. Pra mim, Angelina Jolie é uma atriz que só faz filme quase bom. Ela não consegue fazer filme. Ela só faz filme quase... Você fala, porra, esse filme quase foi bom. Quase foi muito bom. É, quase foi legal. Pra mim, pra mim, a Angelina Jolie é esse tipo. É o quase bom. Que só bata... Eu não consigo gostar do... É, fala um filme muito bom dela. Muito bom. Muito bom. Tirando a garota interrompida que eu não vi ainda. Mas tirando esse que diz que é um... Qual outro você fala? Porra, esse filme é bom. A senhora Smith achou foda. Ah, não. É divertido, mas não é um... Aí você falou um trabalho. Eu ia falar do... Que eu acho legal o... Que tem o Johnny Depp lá, o... Não, o Turista. Turista. O Turista. Puta, acho chato pra caralho esse filme. Nossa, esse filme é chatinho, cara. Mas eu acho interessante. Vamos lá, cumpra o desafio, Daniel. É um filme muito bom, Daniel. Cara, eu não... Também não... É isso, eu acho. Ela não tem um filme muito absurdo. Tem aquele salt, eu acho foda. Salt. Salt é quase bom também. Eu gosto de salt, é quase bom. Salt é bom. Eu gosto, é quase bom. Salt é bom. Quase bom. Quase bom. Quase bom. Quase bom, seu chato. Malévola também é quase bom, hein? Porra. Põe se eu não vi, daí eu já não posso falar. É, eu não queria ver. Mas enfim, fale de Tomb Raider, que você assistiu Tomb Raider. Tá, Tomb Raider. Eu não gosto de nenhum dos filmes. Não vi, gostei dos dois. Não gosto. Gostei dos dois. São ideias diferentes, né? Dizem que o dois é mais ligado à história original do jogo. Mas o primeiro, Angelina Jolie, meu irmão. Com aquele rabinho de cavalo. E aqueles dois trabouco, tá muito sexy. Valeu o filme. Cara, pra você... Mas você não fala do filme, cara. Ah, eu gostei da gente, eu tô gostosa. Pô, foda-se, entendeu? Mas o filme é bom? Não, não, agora se zoeira, eu fui legal. É divertido, é um sessão da tarde, cara. Um sessão da tarde. A Isoda tá louca porque eu tô me movimentando muito. Isoda, quer que eu fique mais paradinho? O que é que eu vou embora? É isso. Foi. É, cara, eu... Sessão da tarde. Sessão da tarde, mas é agradável. Cara, eu tenho uma filosofia que vocês não têm. Nem tô... Por isso vocês não gostam do Adam Sandler e eu gosto. Cara, eu nunca falei que eu não gosto dele. Não. Nunca falei. Não, eu falo tranquilamente que eu não gosto dele. Não, eu nunca falei. Eu gosto dele... Mas só não assiste os filmes. Não, eu até assisto. Deixa ele gentil, né? Mas é que, cara... Cara, tipo, sei lá. Vou falar de Adam Sandler, vai. Aquele filme lá. Cada um tem a gêmea que merece. Esse filme é nojento de ruim, cara. Não, sim. Sim. Mas, por exemplo, o meu favorito... Assim... É que existe o Adam Sandler que eu conheci, tipo, sei lá. Joias Brutas, que é muito bom esse filme. Sim. Que ele faz um papel fodido. E aí tem o Adam Sandler normal. Aí o meu favorito é aquele que ele vai pra cadeia. E dele tem que montar um time de futebol americano. É sensacional. Golpe baixo. Golpe baixo, né? O The Longest Yard. Então, assim, eu gosto, entendeu? Só que eu acho que... Tá. Pera lá. O que que rola? Vocês tem que entender que nem todo filme tem que ser válido pra crítica. Tem filme que é o comfort. Que é filme que você vai... Não, mas tudo bem. Mas... É. Eu acho que o Tomb Raider não é o meu comfort. É isso? É que eu acho que tá tudo certo. Mas é que, se não... É que, assim, eu tenho que tomar cuidado pra não falar qualquer bosta vale. Então, assim, por exemplo, você tem um filme com... É. É qualquer bosta vale. Se não, assim, se não foi a chamada, é bom pra caralho, entendeu? Sharknado. Não, aí não rola. Não dá. Não dá. Fui ver Mega Tubarão também, semana passada. Sério? Tive vontade de ver. Ah, cara... É igual... É só continuação, né? É. E eu não vi o primeiro. É o Jason Stanton sendo fodão pra caralho. Nossa, assim... No trailer até tem uma cena que o Tubarão vai... Ele tá cortando ele. E ele para com o pé, assim, o Tubarão. Tipo... Ele bota o pé no... Maravilhoso. Aí não. Eu gosto de ver... Você gosta, assim, isso aí é maravilhoso. Cara, porque esse é muito bom, cara. Parar com o pé no Tubarão de três quilômetros. E o Tom... Agora o Novo... Que a menina também é linda, não é nem esse, ó. O caso... O Novo eu achei que foi uma história bem legal, cara. Eu achei bem legal a história do Tomb Raider... Rider Novo. É, eu não assisti o Tomb Raider, não posso falar. Eu joguei os últimos Tomb Raiders, os jogos, eu joguei todos. E achei que eles atualizaram muito bem a história. Muito, muito. Muito massa. Eu achei um filme legal, assim. Uma coisa que eu gosto dos jogos atuais do Tomb Raider... Eu não joguei... Joguei dois, acho que só... Mas eu gosto como eles dessexualizaram a personagem e deixaram ela mais humana. Sim. Porque nos primeiros era só uma peituda bunduda pulando pra cima e pra baixo. Um peito quadrado, né? É. Uns. Uns. Se fizeram no filme com a Angelina Jolie, eu acho que desenharam igual, né? É muito legal que, assim, no da Angelina Jolie, qual é a diferença? Ela é super heroína. Ela não toma tiro, ela não se fode, ela bate em todo mundo, ela faz manobras com armas, ela faz... Ela é fodástica. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. No Novo, não, mano. É uma mina... É uma mina, velho. É uma mina casca grossa, entendeu? Mas ela cai, se fode, se machuca, faz força, quase dá merda, entendeu? Mas eu acho que... Ela não é heroína. Isso é legal de saber porque... Ela, tipo, é uma escapista. Os jogos atuais também dão essa fragilizada... Não fragilizada no ponto de sentido de fragilizar a personagem, mas então... Deixa a personagem, assim, se tem que quebrar, se fuder. Eu acho que isso é legal, assim, sabe? Ela... Primeiro jogo, acho que a primeira cena, ela cai e entra uma barra de ferro na barriga e... E ela cai com os canibais. É, tipo assim, é uma pegada que eu acho legal nesse sentido, assim, deixa a pessoa mais humana, né? E mostra também... Ela é isso, ela tá humana. Ela é foda depois, tá ligado? Daí depois, quando você joga, fala, mano, ela é foda. Porque no começo do jogo, ela se fodeu e... Exatamente. E teve que, sei lá... Nossa, essa... Cara, esse novo Tomb Raider, o primeiro dessa nova leva, é muito bom, cara. O começo do jogo, você só, tipo assim, cai, não sei o quê. Aí quando você vai sair, ela toma um tiro. Aí quando você vai, ela perde uma perna, sei lá, vai... Tipo... Até termina o jogo, saca a orelha. É, só o túmulo dela, né? E vocês estão até empolgados pra assistir Tartaruga Ninja? Muito, muito. Sério? Muito, muito, muito. Mas aí a gente vai voltar naquele papo da... Você falou que gosta. O quê? Você falou que gosta de Tartaruga Ninja. Ah, não, então, mas assim, eu, cara... Cresci via no Tartaruga Ninja, tenho, sei lá, zilhões de bonecos e brincavo de Tartaruga Ninja e tira tudo. Ultimamente você não assistiu os primeiros filmes? Os três primeiros filmes? Assisti, assisti. Recentemente? E não estragou a tua... Não, nenhum filme me... Eu re-assisti o... Eu gosto muito do... Ah, é o meu filme Comfort. É, por exemplo, Tartaruga Ninja 2, que eles voltam lá pro Japão feudal, lá. Nossa, eu lembro disso. Que foi o mais criticado, não era? É, 90. Foi o mais criticado, inclusive. É, então, gosto do primeiro... Eu gostava dos filmes de depois. Inclusive, não acho ruim também os filmes do Michael Bay, agora que tiveram, apesar da galera ter, tipo, arrebentado, assim, a crítica arrebentou o filme. Não, porque a Tartaruga Bombada não deu. É, e eu acho que não estragou nada pra mim, né? Gosto de tudo da Tartaruga Ninja até hoje que saiu. Eu acho que a única coisa que eu não curto muito é o desenho da Nickelodeon, eu acho. Porque visualmente não me agrada muito. Porra, até é fã mesmo. Não, sim, gosto muito. Os jogos. Saiu agora o Shredder's Revenge. Quem jogou Turtles in Time no Super Nintendo, vai comprar agora, porque é muito bom. Então, eu sou fãs não. Então, eu tô muito empolgado. Vai ser o Seth Rogen, que ele é fã também. Então, eu acho que ele vai... O que que o Seth Rogen tava envolvido nesse filme? Ele dirige? Ele produz? Ele... Os dois, eu acho. Ele é diretor e produtor. Eu acho que tem uma perícia. Ah, tá. É ele mais um cara lá. É, ele é foda. Eu acho ele muito foda, aquele cara. E eu acho que ele... Assim, eu já vi a galera reclamando de muita coisa, porque lá nos Estados Unidos o filme já estreou, tanto pra crítica quanto pro... pro público. E aqui no Brasil, alguns críticos já assistiram, né? Tipo, sei lá, Omelete da vida, esses caras, assim. Já assistiram. O Tiago Romaria já fez uma crítica, essa galera, assim. E... E a gente vai ver, né? Inclusive. É, então. Saiu meio-dia, a gente vai estar voltando. Voltando do cinema, a gente vai estar assistindo. É, então assim, gosto bastante. E eu acho que eles vão explorar uma parada que eu acho que nos outros não tem, mano. É que, tipo assim, o nome é Teenage Mutant Ninja Turtles. E, tipo assim, não tem uma... Eles não exploram muito essa parada deles sendo adolescentes, tá ligado? E nesse filme eu vi que vai ter muito isso. Não sabia, bicho. É Teenage Mutant Ninja Turtles. É, Teenage Mutant Ninja Turtles. Então assim, eles são adolescentes. Tipo assim, mano. Putz, cara. E eles são criados no esgoto, tipo assim. Tanto que no filme até tem mais cenas do que eles... Tipo, ai meu Deus, eu queria ter uma namorada, não sei o quê. Porque eles assistem televisão. E, mano, eles moram em Nova York, tá ligado? Então, tipo assim, eles vêm as coisas da TV. Assim, nos filmes primeiro até mostram um pouco quando eles vão pra cidade lá e tal. Mas só que lá eles já são tartarugas mais adultas, quase, né? Os do filme lá, que é um cara que veste uma roupa de tartaruga. E nesse eu acho que eles vão explorar eles adolescentes. Que foi o que aconteceu com o Homem-Aranha. Com o Novo agora. Porque, mano, o Homem-Aranha e o Tobey Maguire, tipo, é um puta de um velho... Nossa, né? Que tá na escola, tá ligado? O Tom Holland, acho que, tipo, é o melhor. Eu vou dizer pra mim, a melhor pegada de Homem-Aranha é do Tom Holland. É logo, depois da sua declaração de amor, eu não ia nem a pena. Porque, cara... Inclusive, o casal Tom Holland, Zendaya, pra mim, ali é o casal maravilhoso, perfeito. É bom. Então assim, eu acho que agora, nessa animação da Tartarugas Ninjas, vai ter essa parada dele serem, tipo, criança barra adolescente mesmo. Legal, cara, legal. E combater crime, tá ligado? Ele vai ter... Pô, se eu tenho o Set-Rog envolvido, vai ser o... Só que assim, tem uma galera já reclamando disso. Sério? Como sempre. Aí tem uns malas, né? É, sempre tem uns malas, né? Sempre tem uns malas. Reclamaram do Indiana Jones, que é maravilhoso, que é muito bom. Eu não vi esse último. Eu vi o Indiana Jones... O anterior a esse. Celebuff. Eu achei melhor. É ruim, esse é ruim. Mas eu vou lhe dizer, assim, eu vou lhe dizer que... Eu não sou a melhor pessoa pra falar o Indiana Jones, porque eu sempre achei chato o Indiana Jones de maneira geral. Sério? Então eu não posso falar mal também, porque de repente é a mesma impressão que eu tenho dos outros. Olha, você não teve infância, bicho. É, cara. Eu achava chatinho, eu não gostava. Porra, também. Não, é muito legal, cara. Mas eu não vou falar que é uma merda, eu falo que eu não gostava, entendeu? Eu não curtia, não pegava, não é o coraçãozinho. Eu sei que a gente tá só dispersando dos assuntos, tá? Ah, mas tá tudo bem também. Ah, esse é o papo, que é o papo da casa, o papo solto. É como se a gente estivesse aqui trocando ideia. Na Geek Burger, sim. Bêbado. Aliás, isso começou justamente dessa forma. Num papo, falando de cinema, na Geek Burger, eu tava um pouquinho bêbado. Falei, vamos fazer isso aí. Como é que eu criei o Curitiba Podcast? Tava um pouquinho bêbado, criei o Curitiba Podcast. E é só isso. Eu não bebi mais, bicho, não vou parar de beber. Sim, pra começar a criar as coisas, mano. Esse negócio de ficar fit não vai rolar. Bora, tem mais filme? Cara, do que eu vi aqui, nenhum... Não, vamos falar mal. Falar mal. Eu não vi, tá? Tem Sonic também, que puta merda. Tá, vou falar. Você se ganhou, hein? Vou falar. Cara, deixa eu fazer uma ressalva, que o Sonic feio é maravilhoso. Eu adorava. Qual? O Sonic feio. A primeira versão do Sonic que eles fizeram. Que eles mostraram o trailer. O pessoal falou... Cara, era muito feio, velho. O pessoal, meu Sonic favorito. O meu Sonic favorito, eu vou mostrar agora. Eu amava, cara, porque... É o Sonic. Esse aqui, ó. Meu Sonic favorito. Maravilhoso. Mostra naquela câmera ali, ó. Tá pegando? Tá pegando ele. Sônico. Esse é o melhor. Pô, tinha que ter feito filme com esse. Maravilhoso. Enfim. Novamente, não gosto desse filme, porque eles misturam personagens de... Real. Real com... Perfeito, a pegada do Mario. Com a moda. E botaram o Jim Carrey, tipo assim, como eu ia falar... Vilão? É, eu ia falar Robotnik. É Robotnik? É Robotnik, você acertou. É. É que no inglês é o Eggman. Eles chamam de Eggman. O Eggman, é. Enfim, eu não gostei, porque justamente mistura essa parada meio... É... Animação com vida real. Você acha que se eles tivessem mantido o Sonic feio, ia ser bacana? Hã? Se eles tivessem mantido o Sonic feio, cara. Acho que sim. Queria ver. Tinha que ser, cara. Tinha que ser, tinha que ser. Tinha que ser. Eu acho que eles iam fazer o filme do Sonic só, tipo, o que fizeram com o Mario, mano. Fala mais aí. Sim, eu acho que sim. Animação, full animação. É outro rolê, caramba, né? Porra. Vamos lá, próximo que a gente vai detonar. Vamos lá. Deixa eu ver, não, não sei. Não vi, não vi, não vou falar. Não vi, não vou falar. Detetive Pikachu, não vi, nem é. Esse é legal. É legal. Mas dá pra dizer que é baseado em jogo esse? Então, aqui tem um jogo, né? Tá, mas... Tá bom, então é. É. Mas é... Tem um bom que eu lembrei. É. Tem um bom pra caralho que eu lembrei. Só que até agora, só The Last of Us. É, até agora The Last of Us. Tem um bom pra caralho que eu lembrei. E o Mario tem uma animação. Mas um bom pra caralho que eu lembrei da minha infância, Double Dragon. Puta que pariu, filmaço, hein, gente? Meu Deus, cara, existiu esse, meu? Foi um surto. É verdade. Acho que só passou nesse BT, porque só o Silvio Santos teve coragem de comprar aquela porra. Não, mas eu gostava. Gostava. Que era o esquema do Silvio Santos, você tá ligado como é que era das antigas, né? Ele não tinha grana pra comprar o filme da Globo, ou ele não queria gastar com essa porra. E ele falava... Ele pegava o lixo do lixo, cara. Tanto que você, Isolda, não teve a belíssima experiência de assistir Crocodilo... Não, Crocodilo da Angelina Globo. Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia, eu gostava. Todos os domingos, ou era um... Era um, dois, três, quatro, cinco, seis... Aí acabava. Pra dar um tempo, eles colocavam a Lagoa Azul. Que é ali que você descobre os... Ali. Primeira coisa que tu ouvi nua, que era outra época, foi o Lagoa Azul. Mulher. Achou. Eu tava lembrando dois que eu assisti recente, que é horrível, que é de um jogo chamado Monster Hunter. Monster Hunter. Que é com quem? Sim, sim, sim. Camila Djokovic. Fazendo o mesmo papel que ela fez ver o Tentinho. E é muito ruim. Cara, você vai gostar, você vai amar. Eu já acho o jogo insuportável. Eu já acho uma binga maravilhosa. Tem um amigo meu que ele é fissurado, ele fica, tipo, horas e horas jogando Monster Hunter e eu não consigo, mano. Tem que ficar matando o bicho mil vezes pra cair o rabo do bicho. Aí você tem que pegar a unha do bicho. Aí você pega a carcaça do bicho pra você fazer uma espada. Não sei o quê. Aí o jogo é só isso. Ficar caçando um monstro. Monster Hunter, né? Polêmica. Se a gente fosse... Pense aqui. Todo mundo aqui atrás, a gente trabalha. Todo mundo trabalha com audiovisual. Se fosse pegar um... Qual que seria o acerto? Se você fosse, te desse a oportunidade... Duda, tem esse jogo aqui. Vamos elencar um jogo que não virou filme. Um jogo que não virou filme. Que eu quero? Que eu queria? É, pra te desse na mão assim... Meu irmão, cria esse filme. Adapta esse filme aqui. Adapta esse jogo. Eu não sei se eu queria que virasse filme. Porque eu gosto pra caralho de todos os jogos do Zelda. Todos. Zelda. De death, tudo bem. Meio que você não quisesse. Mas te botaram uma maleta de doleta aí. E você falou, beleza. Vambora. Vambora. Você entendeu? Cara, pra mim, eu acho que a primeira coisa é... Você acha que você faria certo? Você falava, todo mundo cagou. Eu vou fazer certo. Tom Holland como Link. É isso aí. Primeira coisa, Tom Holland como Link. Acabou. Bota a peruquinha do ele. E a Zendaya como Zelda, lógico. E a Zendaya como Zelda. Cara, ia ser foda esse filme, mano. Já acertei o elenco. Mas eu acho que a primeira coisa que eu talvez faria era me preocupar um pouco menos com o roteiro do jogo. Um pouco menos com o fanservice. E criar algo... Todo jogo de Zelda é uma história nova. Nenhum Zelda é continuação do outro, com algumas exceções. Ah, tem alguns são, mas... Normalmente, os jogos de Zelda são histórias independentes. E eu acho que o filme teria que ser isso. Uma história independente sobre esse personagem, sobre esse reino. Eu acho que fazendo isso já é uma puta coisa. Sabe? Se preocupar um pouquinho menos com o fanservice. Sabe? Se preocupar mais com o cinema, caralho. Sabe? Não se preocupar com o jogo. Se preocupar com o cinema. Né? Apesar de que, assim, se você for pegar no e cruamente o roteiro de um Zelda... A história de um Zelda é uma história de criança. O cara é bem... Tudo bem. É público. Não importa. Acho que eles deviam adaptar a Ocarina of Time. Ia ser bom. É, é verdade. É verdade. Time travel. O time tem um... Tem. Legal. Tem um roteiro legal. Tem um roteiro legal. O Tales of the Kingdom também tem time travel. Pô, tá bom pra caralho. E vocês? Qual o jogo que se te desse na mão você acha que faria um trabalho bonito? Eu não sei se alguém seria capaz de conseguir fazer esse filme, mas é Metal Gear, mano. Eu sou fã pra caralho do Metal Gear. Metal Gear é foda. Metal Gear. Metal Gear. É aquele que fica atirando, assim, pro jogo sem parar? Não. É jogo de espionagem barra ação. E é do Hideo Kojima também. Ah, tá. Então, assim... Isso é impossível, então. É fácil de adaptar. Não é. Não, então, não é. Não, não é. É muito complexo a história. E, tipo, é uma história que... Até quem joga direito não sabe muito bem. Nem o Kojima, acho que ele sabe, inclusive. Porque é tanta, tipo, camada de camada e um personagem que vira outro. E daí tem o clone de um personagem, enfim. Eu gosto bastante dessa história. Só que eu acho que ia ser muito difícil adaptar isso pra um filme. É. Talvez uma série, ok? Ou talvez, sei lá, mil filmes. Porque ele fica um negócio meio chato. Acho que o Metal Gear teria que ser uma série. E tinha que ser, tipo, um diretor muito foda, assim. Pra poder pegar a complexidade do jogo, assim. Esse é o jogo que eu quero, meu sonho, ver. Só que eu acho que talvez seria um erro fazer. Porque eles iam fazer bosta. Com certeza. Tetris ou filme? Me oferece... Nossa. O filme do Tetris. O filme do Tec bem. E tem, né? Esse filme, inclusive. Tem o filme do Tetris. Tem o filme do Tec. É um documentário, acho, né? Não sei. Ah, sim. É um documentário. Tá contando a história do Tec. E tem aquele Pixies do Adam Sandler. É. Tá, o que você montaria? Eu só aceitaria um filme pra adaptar de jogo. Um jogo pra adaptar. Cyberpunk 1977. Eu não joguei. Eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar. Não conseguia gostar do jogo, né? Ó, me dá uma grana. Dá aqui, assistinha. Me dá uma grana aqui que eu vou produzir. Pera cinco minutinhos que eu já vou trazer ele pronto. Vou na locadora. VHS, meto aqui, ó. Blade Runner, tá pronto. Não, não, não. Não, não, não. É só refilmar. É só refilmar. Dá filmar, só né? Puta que pariu. É o meu favorito. Inclusive o novo também, que tem o... Bom pra caralho. Mas é legal, por exemplo. O Cyberpunk, ali, acho que a premissa da ideia do... A premissa é boa. É boa? Isso é boa. Dá pra virar, dá pra encaixar uma história, pegar uma das histórias ali. Mas você jogou o Cyberpunk? Não, mas eu vi muito o hype dessa porra. Então, eu joguei inteiro. E, cara, é um jogo que, tipo assim, mano, ele é um filme. Eu consigo ver o meu filho se fudeu, que pagou lá a fortuna no dia do lançamento. Ah, ele pegou o pré-order e se fudeu, mano. Se fudeu, pagou três. Só que assim, eu fui um cara guerreiro, porque eu gosto muito da... Caraca, como é o nome da empresa? Não sei. A empresa que fez o Cyberpunk. É, e eles fizeram o The Witcher também. A CD Projekt Red, da empresa. E, cara, eles lançaram o jogo porco, assim, tipo... Claramente não estava pronto. Mas eu joguei, fui guerreiro, joguei do início ao fim. Toda a história, o lance do Keanu Reeves. Mano, a história é muito boa. É muito foda. Acho que não precisa do filme. Tem o jogo já. É, não. E o jogo é lento. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Não, fala qualquer coisa, Keanu Reeves em qualquer coisa. O Keanu Reeves é o melhor ruim ator de Hollywood. Eu acho que o Keanu Reeves... É o melhor ator ruim de Hollywood. Porque o Keanu Reeves... Menos falas também. Ele é ruim. Ele não fala nada. Ele é ruim. Ele tem uma cara blasé. Mas eu não sei. O Keanu Reeves é a Angelina Jolie, ao contrário. Eu acho que, para o universo se equilibrar, precisava existir a Angelina Jolie e Keanu Reeves. Porque a Angelina Jolie não acha uma matriz. Ela é até uma matriz boa que faz filmes ruins. O Keanu Reeves é o contrário. Ele é um ator mediano que faz excelentes filmes. Pô, você vai ver. Você pega, sei lá, Matrix, Constantine. Bom pra caralho. Bom pra caralho. E é o Keanu Reeves, mano. É o Keanu Reeves, velho. E é bom pra caralho. O John Bick. Advogado do Diabo. Advogado do Diabo. Eu acho ele foda no Constantine, cara. Eu acho ele foda no Constantine. Não, ele é foda. O filme é foda. Ele é muito putaço o tempo inteiro, assim. Adoro. Que é o personagem, né? Do quadrinho, assim. Ele toda hora tem que estar puto. Pistola. Pistola. Eu acho top, acho. Mil cigarros por dia. Alcoólico. É o Daniel. Ele se identifica. Daniel total. Ritado o tempo inteiro mal-morado. Tá, mas só pra bater o martelo. Monster Hunter. É ruim. Você vai gostar. Eu vou gostar. Eu vou assistir. Vou assistir. Mila Djokovic. Eu não senti vontade de ver. Só por causa dos reviews que eu vi. É, não. É bem ruim, assim. É bem esquecível. Eu não espero que vai ter um filme ruim. Quando eu vejo que todo mundo tá falando que ela... Tem um ponto que me incomoda muito. Que é o quê? É um filme baseado num jogo, ok. Ele tem uma mitologia por trás do jogo Monster Hunter. Só que qual que é o plot do filme? Qual que você acha que é o plot? Tenta adianta. Mundo real aparece. Sim. Soldados americanos fazendo uma operação. E aí eles acabam sem querer entrando num vortex e indo pro banco. Você destrói o universo do filme. Cara, esse bagulho de americanizar que, tipo, tudo é um exército americano que vai salvar. Estados Unidos salvou o mundo. Cara, é o que foi feito com Smurfs. Fazer o que foi feito com o Sonic. É uma merda fazer isso, cara. Cara, sim. É uma merda fazer isso. É isso. Agora pra gente ir pra linha final aqui do nosso papo da casa de hoje. Nós estamos falando que nem radialista, bicho. Eu tô ficando muito bom nisso. Falou você que está ouvindo aqui o podcast. O inverso. Que filme que viraria um bom jogo? Ah, mas daí eu acho que é mais fácil, hein. Puta merda. Deixa eu pensar. Eu acho que, por exemplo, eu sou muito fã de Missão Impossível. Filmes da Uncindro pra jogo. É que Missão Impossível... Um filme de futebol americano, um jogo. A gente tem que pegar... Basquete. NBA. Tem que recolher os presidiários pra jogar futebol americano contra os guardas. É isso aí. Legal. Eu jogaria, compraria isso. Mas Missão Impossível não vale. Missão Impossível já virou jogo, né? Então não vale. Tem jogo com V4. Muito bom. Ah, é? Já virou? Faz tempo. Classicão. Tô antenado. Na época do Golden Nine. 067 Golden Nine. Lançaram logo depois do... Hum, que legal, que legal. Ele pegou a onda, né? Do Golden Nine. Pegou. Você podia, tipo, colocar a máscara de outro personagem, né? Virar o general lá pra você poder entrar na base. Deixa eu perguntar. Tem algum do, tipo, o Harry... Se eu peguei a cadeira aqui e desce. Tem algum jogo do... Eu sei que tem jogos do Harry Potter. Saiu um agora, o Hogwarts Legacy. Eu acho que o Hogwarts Legacy, que o pessoal tá falando bem, né? Não joguei. Os que eu tentei jogar... Eu acho, mano... Eu sou muito fã de Harry Potter, assim. Mas muito fã do filme, tá ligado? Não sou fã, assim, tipo... Dos livros. Não, nem li e não vou ler. O livro é meio chatinho, assim. Não li e não lerei. Não, eu não sou fã doido. Eu sou assim, eu curto. É um filme que, pra mim, é muito comfort. Sabe aquelas... Sim, super é. Super é, pra mim também é. Comfort. Às vezes eu boto lá, porque eu gosto da musiquinha. Eu gosto do cenário. É calmo, não tem barulho. É um filme pra dormir. Gostoso pra... Não. Calma. Puta, agora eu arrumei uma treta. Você arrumou. Agora eu arrumei. Não, não. Deixa eu com um cheiro, tá? Que senão eu vou tomar tanto hate. Quando você já viu várias vezes, você já decorou. Eu já vi muitas vezes. É uma coisa que você bota pra dormir. Eu entendi. Depois que você viu muitas vezes, você põe pra dormir. Porque ele relaxa. É. Que coisa agradável. Pronto. Entendeu? Resolvido. Sem hate. Hashtag. Aí... É... Eu fiquei... Eu tentei jogar... Vi alguns jogos e eu achei chatão. É, eu também joguei umas coisas assim. Eu queria realmente ter a experiência do filme no jogo. Entendeu? Isso, é. É, porque, por exemplo, agora o jogo que saiu por último, Hogwarts Legacy, ele é uma história paralela. Não é tipo Harry, Hermione... Ah, então. Antigrado, entendeu? Não é. Aí já me brocha. Então, daí o que você teria que jogar é os jogos que são... Mas não tem nenhum que é a história. Que é do Play 1. É, os ruins. Ah, os do Play 1 acompanham a história. Tem lá o Câmera Secreta. Ah, é? Os do Fall. Tem os jogos. Aham. Ah, não sabia. Só que é meio... É jogo datado, né? Hoje em dia você vai jogar, mano. É um jogo de Play 1. Eu parei de jogar no Play 1, então... É, você tá avisado. Jogue, então. E tem os jogos do Lego, né? Do Harry Potter. Ah, joguei pra caralho. Então, aí, ó. É o jogo baseado no filme. É animal. Então, ele segue a história bem fiel. É igual Star Wars agora, que eu tô jogando também. Segue fiel. A verdade é fiel mesmo. É. Do Harry Potter é bem fiel. Show de bola, gente. Missão cumprida hoje. Tem mais alguma coisa? Recados? Não, meu recado é que eu preciso fazer este shield. Gente, tô esperando acabar esse episódio. Não aguento mais, gente. De água aqui, porra. Autorizado. Pode ir, pode ir. Não, vou esperar acabar pela educação, pela gentileza. Tá bom, agora eu vou esperar um pouco. Tá tomando seu... Vamos, vamos lá de mais um... Mais uma hora de programa. Só levantar. Aquele dia eu levantei e fui buscar café. É verdade, cara. Gente, valeu. Comenta aí que filme que você gostaria que virasse jogo e que jogo que você gostaria que virasse filme. E dá a sua opinião. Concorda com a gente? Não concorda? Concorda com a gente? Problema seu, daí. Problema seu. Problema seu. A gente não vai ligar. Entendeu? É que ninguém aqui também está cagando uma regra. A gente só está falando... A gente só está falando besteira aqui. Não estamos cagando regra. Então, assim, não vem me hatear, tá bom? Ou hateia até ele. Não, dá ibope hatear. É, não. Comenta me xingando um monte que o algoritmo... Não, opa. Vai que vai. Você sabe que os haters do Curitiba podem... Eu preciso de... Inclusive, eu preciso de dinheiro, porque como vai sair Tartaruga Ninja agora, já saiu uma nova linha de bonecos, né? Entendeu? Aí eu preciso atualizar minha coleção. Atualizar. Vamos lá. Fechou. Obrigado. Fecha nas crianças. Os especiais que eu vou pôr para membro para pagar... É, para pagar os bonequinhos. Por favor, por favor. Vamos colocar... Não é bonequinho, é action figure. Como é que é? Como é aqueles sites que apoia-se? Eu vou fazer um apoia-se para esse projeto. É, vaquinha. É isso aí. Vamos fazer uma vaquinha. Porque também sempre precisa ser uma história triste. Certo? É. Tipo, meu Deus, é... Não. Caiu um meteoro na minha casa, preciso de... Não, a gente quer dinheiro para apoiar o projeto. É, quero comprar um boneco agora. Pô, tem gasto, tem gasolina, tem isso aqui. Então fechou, gente. Valeu. No meu caso é aluguel mesmo. No meu caso. Aluguel não. Aluguel no estúdio, porra. É. É verdade. É isso aí, gente. Valeu. Obrigadão, obrigado, Ricardo. Obrigadão. Esse é um projeto nosso, tá, gente? Não é meu. É nosso, tá? É nóis. Fechou? Grande abraço. Até o próximo. E fui, fui, fui. E fui, fui, fui.